Hoje, vamos ter mais um workshop deste ciclo de workshops que o Instituto Público de Teveja tem vindo a desenvolver com as palavras ditas. Este workshop hoje é protagonizado pelo Ricardo Espírito Santo, que é realizador de, enfim, cinema, documentário, televisão, sei lá, não sei como é que... Também não sei bem essa parte técnica, mas pronto, também o que interessa é fundamentalmente aquilo que ele vos vai passar ao nível da sua experiência e ao nível do trabalho, e vai mostrar também algumas coisas, o trabalho sensível de ser envolvido. Nós temos aqui, Ricardo, alunos de turismo, temos alunos de educação e comunicação multimédia e temos aqui também alunos de ensino profissional, de marketing, comunicação... Relações públicas e publicidade. Relações públicas e publicidade. Portanto, há aqui um conjunto de pessoas... Hã? O sonho e o conjunto de pessoas... São imagens. Teste. E testes. Ah, ok. E o som e mágica também, que é um curso de teste, porque agora é um dos cursos novos que nós temos de dois anos. Pronto, portanto, há aqui um conjunto de pessoas muito, também, de idades diferentes, mas estão todos à espera e, obviamente, de ligados pela questão da imagem, da multimédia, no fundo. Eu, quem já vê outros, ouve-me dizer as minhas coisas, que é, este ciclo de workshops está inserido num projeto de maior dimensão do Instituto Politécnico de Prédio, que é a criação de uma alinteja de ribateros de filme-firmista. Essa é a razão pela qual nós estamos a desenvolver esta e outras atividades, ao mesmo tempo. É um gosto ter aqui pessoas da nossa casa, pessoas de fora da nossa casa e, particularmente, pessoas que vêm já com os seus alunos, que se fumaram aqui e hoje estão cá com os seus alunos. Portanto, é um gosto, para mim, é um orgulho enorme para ele, eu, enfim, é um orgulho enorme receber. Também é mau, não é? É sinal que já cá estamos há algum tempo e então já vamos, já vamos assim ficar um bocado mais velhosos. Mas, de qualquer forma, é um gosto. Portanto, eu espero que seja para vocês positivo, vai ser, com certeza, que sejam, que participem, que façam perguntas e é um gosto tê-los a todos os casos. Eu não quero finalizar sem endereçar também os meus agradecimentos, quer ao Ricardo, quer ao Nuno, cuja parceria, com as palavras ditas, mostrei a possibilidade da realização destas iniciativas. Pronto, é um gosto. Também, não nos é um privilegio de jantar. Muito bem. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Está tudo. E então, eu agora dava a palavra ao Dr. João Paulo Dindato, que é o nosso diretor, para, enfim, fazer o seu domínio. Obrigado. Boa tarde. A minha intervenção será muito rápida, apenas para vos cumprimentar, para poder agradecer a presença. É um prazer poder estar hoje novamente aqui em mais um workshop neste ciclo que já vem de longe e que muito sucesso tem tido. Em especial, a todos os participantes do Instituto Politécnico, que são de outras escolas, dar-vos as boas-vindas. Uma nota de cumprimento também, de agradecimento aos nossos convidados. Enfim, o mundo, se me permite a informalidade, já não é só o convidado, já faz parte mais da casa. Mas, de qualquer modo, cumprimentar e agradecer a colaboração, em especial do realizador Ricardo Espírito Santo. É um prazer e um privilégio para nós podermos acolher aqui alguém com a experiência e o mérito reconhecido nesta área e que, certamente, nos irá permitir, através dos seus testemunhos e das palavras que aqui nos dirá, vos permitirá enriquecer numa área em que, seguramente, tem uma experiência e uma qualidade subejamente reconhecidas. Por isso, desejo uma boa sessão e, mais uma vez, muito obrigado pela sua boa sessão e convidado por estar hoje aqui em baixo. Muito obrigado. E agora, então? Bem, Ana Paula, obrigado. Boa tarde a todos. Eu já disse isto na sessão, sabe, e quem tem vindo regularmente a estas sessões sabe disto. É um crescente orgulho que eu sinto quando vou vendo, vou verificando, que vamos tendo a cada sessão que passa mais gente, passa uma sala mais cheia, mais gente nas franjas, sentada menos confortavelmente do que os restantes. Isso é um belo sinal. É um sinal, presumo eu, de algum interesse que temos conseguido nestas sessões aqui em Beja. E é também o sinal importante do papel e do trabalho que o Técnico de Beja tem feito junto da sua comunidade estudantil e também a comunidade fora do campus. E isso é muito gratificante para nós. E, de repente, são seis meses, não é? Este é o sexto, esta é a sexta conferência, o sexto workshop. Vamos terminar esta série em dezembro e já vamos ter saudades. Posso anunciar já... Estás-me muito franca, eu esqueci. Posso anunciar já quase em primeira mão quem é o convidado ou a convidada, neste caso, da última sessão da Palavras Ditas e do Politécnico de Beja. É a diretora de Júnior de Informação da TVI, Judito Sousa, que vai cá estar. Ah, sim. Vai cá estar, gostaria de agradecer a vocês, o mesmo que eu, por relação ao nosso convite. Que vai cá estar no dia oito, dia dez, quinta-feira, dia dez de dezembro. Portanto, espero que, ao jeito de Zeca Afonso, agora é um membro que estamos em uma terra de esquerda, estamos num dia em que um governo de esquerda está no posse em Portugal. Portanto, traga um amigo também no próximo dia dez. Queremos ir para o auditório dos serviços comuns. Queremos ir para o auditório dos serviços comuns, que me parece ser algo grandioso, eu não conheço ainda. Vou testemunhar no dia dez, fero eu. Mas para que isso seja possível, para que nós estejamos a meio gás no auditório dos serviços comuns, enfim, é bom que estejamos muitos para termos uma sala muito composta e para que vocês possam, vocês e os vossos colegas, possam intervir e possam também fazer perguntas. Não se esqueçam que o sucesso destas sessões, destas organizadas por nós, Politécnico e palavras-ditas, ou de outras quaisquer que venham a ser organizadas aqui pelo Politécnico, ou por outras entidades que aqui venham, ou quaisquer outras sessões onde vocês participem, esse sucesso parte sempre de vocês, depende sempre de vocês. Naturalmente, depende também do interesse das pessoas que se convidam para estar deficientes, mas depende sempre da postura com que vocês encaram essas coisas. Hoje não haverá o risco de virem de castigo para aqui, alguns meninos mal comportados, mas é bom que vocês mantenham a atenção, o silêncio, porque a sala tem uma acústica delicada, mas, sobretudo, quando os chamados a intervir, e vão ser chamados a intervir ao longo do tempo que vamos estar aqui, coloquem questões, reflitam em conjunto connosco, porque o sucesso destas iniciativas depende sempre também da atenção com que a Politécnico está aqui presente. Conferência e o papel do realizador é hoje o tema desta nossa sessão, ainda possível integrada nesta aventura maior que o Comitê de Beja e a Dra. Ana Paula já vos falou que é a criação da Alentejo e Garatejo Film Commission, naturalmente ter um realizador aqui ainda por cima com a versatilidade, a qualidade do Ricardo Espírito Santo, acho que é um contributo decisivo para esta sessão. Quero dizer-vos que, da parte da Palavras Unidas, é um orgulho estarmos a organizar estas sessões. Já utilizo na semana passada, ou pelo menos já havia aberto a porta para esta questão. Quero dizer-vos que fico contente pelo Politécnico BR ter sido pioneiro nestas parcerias. Vamos ter, em 2016, parcerias com outros Politécnicos pelo país, com outras escolas superiores pelo país, e isso é um sinal que, felizmente, o ensino superior, o ensino Politécnico, percebe também a importância de se abrir à comunidade. Vamos pontuando esta conversa com alguns exemplos da versatilidade do trabalho do Ricardo Espírito Santo, por exemplo, ao longo destas duas décadas de experiência profissional. Vamos ver várias coisas. O Ricardo faz desde documentários de enorme qualidade. Bem, dizer de enorme qualidade é uma redundância que nem vamos estar aqui a repetir, porque tudo o que o Ricardo faz é de enorme qualidade. Se não estou a dizer aqui, apenas estou a obrigado por estar aqui e fazer o favor de ser meu amigo. Já antes de ser amigo do Ricardo, dizia isto, escrevia isto publicamente, o Ricardo é um realizador de extrema competência e de um extremo bom gosto e sensibilidade. E isso, eu diria que é uma coisa de perdoe importante nesta atividade que o Ricardo protagoniza. Vamos ver alguns dos trabalhos dele na área da produção de documentários, na área de felicidade, na área de filmes. Enfim, vamos ter a oportunidade de ver alguns dos trabalhos, perceber as diferenças entre os diferentes tipos de trabalho e perceber também como é que o realizador materializa o seu trabalho, a sua arte, com muitas vezes aquilo que todos nós sofremos nas nossas atividades, que é um orçamento diminuto. Portanto, o orçamento é sempre uma questão da cabeça para qualquer profissional que quer executar bem o seu trabalho e damos tempo a falar disso. Ricardo. Muito boa tarde, estou muito contente por estar aqui e poder partilhar alguma da minha experiência profissional com a expectativa de que isso possa acrescentar um pouco que seja alguma coisa à vossa vida e, sobretudo, dar algumas pistas que vos entusiasmem por a atividade profissional que querem desenvolver. Não havendo aqui ninguém, acho eu, especificamente a pensar em realização, acho que acaba por tocar em quase toda a variedade de cursos que existem das pessoas que estão aqui presentes. Em relação à minha atividade, eu devo dizer que sinto-me um privilegiado, que é, de facto, tenho uma paixão enorme pela imagem e, curiosamente, chegou tarde, eu fui, tenho um percurso estranho, porque fui militar de carreira durante uns anos e fui controlador aéreo até aos 30 anos. E foi só aos 30 anos que esta paixão se revelou. Eu, na altura, assim, muito por alto, estava cansado da atividade de controlador aéreo, que é muito exigente, depois houve um desastre, na altura ainda existia a Jugoslávia por responsabilidade do controlador aéreo e eu achei que estava tão cansado que, se calhar, podia correr riscos e, então, inscrevi-me num curso de odovisuais, que, no caso, foi na RTP, e a paixão despertou-a nessa altura. E, de facto, agora que já consigo, quer dizer, já passaram 20 anos, é, de facto, e não penso muito sobre isso, mas esta é a oportunidade para pensar também um pouco em voz alta e partilhar com vocês, é, de facto, estimulante perceber que a minha atividade profissional tem-se desenvolvido em várias áreas de realização e algumas bastante distintas entre elas. E são, de facto, bastante distintas. E o de realizar numa regida, numa realização de informação, que tem mais a ver com aqueles debates e com os telejornais, é um tipo de realização, realizar documentários não tem nada a ver, realizar ficção tem alguma semelhança com o documentário, mas tem também as suas especificidades. Fiz alguma, não muita publicidade. Eu trabalhei durante 20 anos na SIC, e, portanto, saí da SIC para abrir um projeto pessoal, que é uma empresa que tem há 27 anos, se chama Terra Liquida Filmes, e, no fundo, talvez pudesse começar por aí, que era aquilo do ponto de vista profissional, era muito correio para mim, ganhava imenso, era lá o menino bonito da SIC, porque as coisas mais importantes na televisão portuguesa acabaram por estar quase sempre à frente delas. Mas, na altura, fiz um filme, vocês eram muito, muito miúdos, a maior parte não se lembrarão, mas que foi o ano de 13, mas que ainda hoje é o filme mais visto na televisão, portanto, tinha assim um certo estatuto, mas a questão começou a instalar-se uma espécie de insatisfação, porque a televisão é giro, ganhava umas massas, eu, entretanto, fazia futebol, que é uma coisa que eu não tenho de pensar, chego, faço, passado uma hora e meia está feito, e onde descarrega a adrenalina, portanto, é outro tipo de realização, completamente diferente, mas começou-se a instalar uma espécie de realização, porque, naquela altura, com muito pouco tempo de SIC, e é mais os professores que se lembram disso, vocês creem que não, aquilo tornou-se um fenómeno, de facto, e era muito por uma espécie de intransigência, com a qualidade técnica e artística mesmo, apesar de muitas vezes ser informação, as pessoas tinham um gosto por aquilo que faziam, eu diria, eu sublinhava já isto, que é, nesta atividade, eu acho que, essa qualidade que se pretende, e que se almeja, tem muito a ver com a paixão, tem muito a ver com a paixão, diretamente relacionada com a paixão que nós temos por essa atividade, não pode ser uma coisa convocada, é uma coisa que está cá dentro, que se presente e que depois se manifesta, e eu vou correr aqui o risco, às vezes os meus parentes me perderam um bocado no raciocínio, eu estou a ficar-se nele, ou é uma coisa de artista, ou eu estou a ficar-se nele, que era, eu dizia que, ah, que uma coisa que era, de repente, dei conta, que naquela televisão em particular, num país pequeno, quase sem condições, com poucas condições de dinheiro, havia pessoas e equipamentos, capazes de fazer coisas, como parece que só os estrangeiros é que conseguiam fazer, não, tudo era a BBC, aquelas coisas, e essa insatisfação começou a alastrar, porque a televisão é correira, não sei o quê, dá para fazer coisas giras, mas é tudo muito imediatista, tudo muito em cima do joelho, não há tempo para pensar, não há tempo para nada, e essa, e isso, chegou a um ponto, em que decidi, por acaso, quando eu tomei a decisão de sair da cita, e começou logo a seguir a falar na crise, e não tem sido fácil, não tem sido fácil, mas eu estava um bocadinho farto de, havia sempre razões plausíveis, para justificar, que, não dar um salto qualitativo, que era possível fazer, sabia, sempre que guardaram as pessoas, os equipamentos estavam lá, porque é outra das coisas fascinantes, que agora é possível, e que no meu tempo, não era assim tão fácil, para dar um exemplo, nós agora, com meia dúzia de euros, compramos uma calha, e fazemos um traveling, no meu tempo, só a Miramax, e a não sei o quê, que era com gruas, e com equipamento sofisticadíssimo, é que conseguiam fazer movimentos, que agora não custa nada fazer, porque eu utilizo dois travelings, na esmagadora maioria das coisas que faço, o resultado é espantoso, e aqui há uns anos, era impensável, ter capacidade económica, até para a melhor empresa, da Lóvis Walter, esse tipo de equipamentos, e esta coisa das máquinas fotográficas, se eu preciso estudar antes, se houvesse uma ideia, era difícil a concretizá-la, passava-se por várias etapas, e múltiplos problemas, hoje, existindo essa ideia, com uma máquina fotográfica, filmando, consegue-se fazer coisas, que nos podem catapultar para outros voos, assim essa paixão, se desenvolva no bom sentido, e a pessoa fazer com qualidade, e a pessoa fazer com qualidade, com muita qualidade, é espantoso, é espantoso, eu só trabalho com máquinas fotográficas, algumas, aliás, quase que vamos ver aqui, tudo que vamos ver aqui, são com cánons, e o resultado é espantoso, o resultado é espantoso, melhor é ajudar-me a organizar, porque é que... Não, não, eu acho que, há bocadinho é muito engraçado, quando a gente fala do futebol, como uma coisa, que eu estou a fazer com o futebol, que é o que tu fazes ainda hoje, ainda, essa feira, o Ricardo Esteve, no estado do Maranhão, a fazer o futebol do Porto, e na Miqueve, da Liga dos Campeões, e o Ricardo, dizia um bocadinho, que começou a fazer futebol, que era uma coisa, que não andava a pensar muito, era uma coisa, que se dizia, pelo instante, o futebol é talvez, enfim, eu não percebo nada de realização, e portanto, diria-me acho, está-te à vontade para me contradizer, mas, apesar de ser uma coisa, que não precisa de grande pensamento, deve ser necessária, uma enorme combinação, porque, em jogos de alta dimensão, tu tem uma quantidade de câmeras, que chegou a ser, nós, de vez em quando, quando são os jogos, os grandes jogos de futebol, nós, dois ou três mil anos, veem no jornais, aquela informação, de vinte câmeras, no Estrália da Luz, vinte e cinco, uma câmera, o olho de, o olho de peixe, imagina, ai não, o Skycam, sim, aquelas câmeras, aranha, posso dizer um bocadinho sobre, para caso é curioso, porque, sem desvalorizar, e sem, vocês não me conhecem, mas sem estar aqui, a armar alguém, garanho, de facto, realizar bola, não é nada fácil, pois é, e há muito poucas pessoas, a fazê-lo com qualidade, em Portugal, não há mesmo, não há mesmo muitas, algumas até, como nós, entre nós, costumamos dizer a brincar, havia de haver baixos assinados, para eles nem entrarem nos régios, tão malzinho, de facto, não é fácil, eu não sei explicar muito o fenómeno, eu um dia, já era realizador há uns anos, e comecei a criar o bichinho, eu fiz uma coisa, a primeira vez que saí da régio da SIC, para fora, foi para realizar uma coisa, que era o Mundialito de Futebol de Praia, na Figueira da Foz, e depois, por razões, entrava pelos olhos dentro, o normal, seria seguir para o futebol, e o que eu acho acerca disso, que não vou conseguir explicar muito bem, talvez revertesse a meu favor, o facto de eu gostar de bola, eu desde miúdo, jogar à bola, jogar futebol, eu não sei o quê, e acho que conheço um bocado, e conheço os jogadores, e esse tipo de coisas, e de facto, acho que isso me ajudou a realizar futebol, futebol, de facto, aquilo é preciso um trabalho de coordenação incrível, é uma velocidade avassaladora, aquilo provoca reflexias, eu nasci em Espinho, mas apesar de ir logo para Lisboa, mas digas-nas, a malcaráceas, às vezes, a realizar aquilo, coisas que, eu uma vez vi uma filmagem minha, nem queria acreditar que era eu, porque uma pessoa, quer dizer, eu quando acabo o jogo, passo o exagero, eu não sei bem, se aquilo, quer dizer, eu sei que aquilo correu bem, mas não tenho uma, eu muitas vezes pergunto o resultado, quando sei que há, quando sei que há, porque aquilo é tão, é frenético, e exige uma hiperconcentração, e eu, por razões que nem me cabe a explicar, eu dou-me bem com a adrenalina, eu dou-me bem, eu não tenho medo de ter, eu não sei quantas câmeras, dá-me entusiasmo, para as câmeras é que tens em média, num jogo, num jogo de... Eu já faço a Liga dos Campeões, há uns anos valentes, nestes da Liga dos Campeões, o mínimo é 16, e o máximo, um grande jogo... O máximo, são, sei lá, 24, mas há algumas que eu não utilizo em direto, é mais para repetições, e assim... Como é que se controla, como é que o realizador, é preciso perceber o contexto em que o realizador trabalha, o realizador está, dentro do estádio, ou fora do estádio, no carro de exterior, com o caminhão de estados, pronto, e tem à sua frente, tantos ecrãs, como... Sim, não é? Tantos ecrãs, como o motor de camas tem. Aqui, mas eu acho que é uma coisa portuguesa, nós, nós somos, mestras, no descanso, e em trabalhar com poucas condições, ou seja, nós temos carros bons de exterior, mas não é um carro à série para fazer isto, por exemplo, o carro da FTP, que é correio, mas tem as munições, para ter... Eu, no caso, tinha 16 camas, mas eu, portanto, tinha câmaras em baixo, como tinha... eu não tenho as câmaras seguidas, porque não é possível, o carro não... Então tem que se inventar, o inventário é pôr, sei lá, tenho de 1 a 12 aqui, à minha frente, depois tenho de 13 ali, de 15 ali, de 17, e é porque eu acabo os jogos com o maduro de pescoço, que, aliás, vai acontecer hoje com este... com uma dor de pescoço incrível, e, sei lá, para dar uma ideia, por exemplo, no jogo da Liga dos Campeões, eu costumo dizer que a televisão é o paradigma do trabalho de equipe, não há iluminados, eu até queria ser o melhor realizador do mundo, se eu não tenho a equipe comigo, e se não tenho pessoas competentes a dar-nos bonecos, e pessoas competentes... E a confiar-se. A meter as... Sim, sou eu que escolho as pessoas todas. A dar as repetições, não me valeria de nada ter algum jeito para isto. E, de facto, às vezes uma... Porque existe... às vezes uma pessoa menos competente ou mesmo uma ovelha arranhosa pode prejudicar o trabalho de conjunto. E, portanto, o que me entusiasma é... Como é que eu ia dizer? Eu merecer estar naquele lugar, eu merecer ser o realizador daquela equipe de pessoas absolutamente notáveis que quase todas as freelancers ganham um caixa imiserável e a fazer. E a mesma coisa em Inglaterra, para fazer um jogo, ganham um tipo em Inglaterra ou mesmo em Espanha, ganhando um jogo o que os freelancers nós precisam fazer 10 jogos para ganhar a mesma coisa. E, por exemplo, há tarefas que o pessoal não conhece que são decisivas para o trabalho final. Por exemplo, uma que é o controle de imagem. O controle de imagem é como se fossem os diafragmas das máquinas fotográficas. Se eu apontar a câmera para ali, tenho uma luz. Se eu apontar para as bancadas, tenho outra luz. E é preciso estar sempre alguém a corrigir live, ainda por cima, que é outra coisa espantosa. Apesar de termos feito estádios de raiz, a luz, ninguém chamou ninguém para o visual para que nós destruíram aquilo e a luz está mal distribuída. E, portanto, eu tenho, neste caso, tinha 16 câmeras e que tinha duas pessoas a tratar de 16 câmeras. Em Inglaterra, no mínimo, seis pessoas para fazer a mesma coisa. Eu tinha três, quatro pessoas comigo no slow motion. Na Inglaterra, são oito. Quer dizer, tudo isso, nós somos bons. Isso depois tem vantagens. Porque trabalhamos em condições, digamos, medianas e, de repente, uma pessoa, isso ajuda-nos a dar saltos qualitativos à nossa profissão. Mas é o olho do realizador que decide que imagem for no ar. Portanto, 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 estais 18, 16, 18, 20 câmeras à frente e aqui vais pondo dois, quatro, seis. É isso? Sim. Eu, a primeira vez que entrei numa regi de um telejornal, fiquei doido, porque não fazia mais pequena ideia, já foi há alguns anos, não fazia mais pequena ideia como é que a coisa se passava. E eu ouvia um doido aos gritos numa regi a dizer dá-me a quatro, dois, seis, agora há três, agora há quatro. É assim permanentemente. Não sei se numa regi de... É a mesma coisa, mas com mais câmeras. Por isso é que é decisivo e é fundamental a competência, o rigor do trabalho, este trabalho de equipa, mas sobretudo a sensibilidade e o bom gosto. O Ricardo Freire de Santos, por mais anos que viva, não vai nunca esquecer do dia 25 de janeiro de 2004. Vocês teriam, alguns vocês teriam seis, sete anos, outros, enfim, mais velhos teriam mais idade, mas é talvez 25 de janeiro de 2004. É talvez um momento mais delicado da carreira do Ricardo Freire de Santos e já vão perceber porquê e um momento também em que se revela a qualidade, a qualidade, o sangue frio e eu volto a bater nesta tecla a sensibilidade de um realizador. Foi a 25 de janeiro de 2004 no estádio Afonso Henriquez em Guimarães que caiu inanimado no meio de um Guimarães-Benfica aos 70 e tal minutos um jogador húngaro chamado Miklos Feher. Morte reluminante. E o Ricardo Freire de Santos era o realizador desse Guimarães-Benfica para a Sport TV. E foi o Ricardo que, numa fração de segundo, decidiu não mostrar o rosto de Feher. Quando, naturalmente, e vocês perceberão, mesmo aqueles que estão mais distantes destes fenómenos, perceberão como isso, do ponto de vista de audiências, a tentação é grande. Num momento de tragédia, de drama, não sei se perceber exatamente se ele estava apenas inanimado porque desmaiado ou se inanimado morto, como, aliás, acabou por chegar já ao hospital, a tentação naquele momento, num momento de loucura, a tentação, seria, nem que fosse voluntariamente, mas mesmo voluntariamente, mostrar a imagem, faz um zoom, mostra na carne o sofrimento. A Sport TV não mostrou e não mostrou porque o Ricardo era o realizador. Como outro realizador, não tenho qualquer dúvida de reemostrar. então, os aprendizos que hoje trabalham na televisão portuguesa, feriam os trocados, calhar um chave e ficar lá durante vários segundos e feirem as suas especiais durante várias horas, só de sempre com a mesma cara a repetir a adenalzinha. Ricardo, queres contar esse momento? Estavas-te bem lembro? Para passarmos a outras coisas também, saio do universo do futebol, que é só uma parte muito pequena da minha atividade profissional, mas eu não sei explicar muito bem, porque eu queria só referir três ou quatro coisas. é de facto, eu fui muito elogiado, capas dos ormães, o Miguel Sousa Tavares que eu não artigo a dizer obrigado, divulgou hoje de alta autoridade para a comunicação social, todas as pessoas que de alguma forma têm notoriedade em Portugal e algumas trabalhavam comigo, desde o Nuno Santos, Rodrigues de Carvalho, José Alberto de Carvalho, o Expresso, capas, toda a gente inalteceu. e agora passado muito pouco tempo, refletem um bocado sobre isso, não deixa de ser estranho ser tão elogiado por o meu comportamento, quando o que eu acho é que este comportamento deveria ser o normal. Claro. E é estranho de facto, dá para perceber que de facto sim, mas eu sempre fui o neve, uma coronela. Semelho. Sempre fui o neve. Semelho. E a outra coisa que eu queria, eu não vou contar muito, porque para mim foi um fenómeno estranho, é como se eu tivesse, foi um, eu não, ainda hoje não consigo gerir isso muito bem, é uma espécie de recalcamento, não penso nisso, mas eu tive a perceção que o homem tinha morrido num instante antigo. Eu nunca olho para a câmera, eu imagino, câmera 2, e a câmera 2 é o que vocês estão a ver lá em casa. Eu nunca olho para o que acabei de meter no mar, não sei, para olhar à frente, por isso é que isto provoca dislexias. Mas naquele caso concreto, o Benfica tinha acabado de marcar um golo, o jogo estava quase a acabar, e o Feher ponta-piou com força a bola para fora, e eu disse, dá-me o Feher que ele vai levar o amarelo. E não sei porquê, estava a olhar, não sei porquê, estava a olhar para o plano dele, que ele sorriu. E o voo. E quando ele cai, eu que tenho emoções de socorrido, essas coisas, a forma de ele cair, pá, isto não é racional, isto feito, isto são frações de segundo. Eu achei logo que ele tinha, tinha morrido. E o que aconteceu, que é aquilo que não é explicável, por isso é que eu ainda hoje não começo, não lido bem com isto, eu não sou, quer dizer, sou um bocadinho piegas, mas não sou muito piega, já tive guerras, tive guerras, não sei o quê, eu comecei a chorar convulsivamente, logo naquele instante, corria-me, para o pessoal, isso pouca gente sabe, o meu filho, tinha para aí 10 anos, estava, lembro-me só duas ou três coisas, lembro-me do Diogo estar ao telefone com a minha irmã a dizer, o pai está a chorar, o pai está a chorar, ia agarrar a mamãe, e eu fui cá com a mão toda negra, e lembro-me de eu dizer, porque a minha, a minha reação foi, como eu não queria, a primeira coisa que eu disse, é que é toda a gente fora da cara, foi a primeira reação, que é toda a gente fora da cara, por acaso ficaram lá duas câmeras, e acho que é horrível, ver as minhas e-mails, e depois, era contar, salvo seja aquela história, sem dar a cara do Fer, com o rosto, os outros intervenientes, acontece, com os outros intervenientes, começou tudo a entrar, e o pai estava tudo louco, a chorar copiosamente, e eu lembro-me dizer assim, aos garantes, as pessoas vão achar que eu sou insensível, de merda, e não sei o quê, porque eu meti uma cara, e havia tanto sofrimento naquela cara, que eu soltava logo para a outra, mas ao soltar para a outra, o sofrimento estava instalado em todos os outros, e foi absolutamente arrepiante, aquilo passou, viemos para baixo, ninguém falou, e o, por isso é que eu digo, foi um fenómeno estranho, eu estava no café, estava em minha casa, e toda a gente repetia aquelas imágenes, dele cair, e eu sorri, e não sei o quê, e eu lembro-me de vir do quarto para a sala, as imagens, começaram a passar as imagens, e eu começava a chorar, voltei para o quarto, e eu tinha estudado na faculdade, e umas coisas, até aconteceu com a morte do meu pai, e a minha irmã não aceitava que o meu pai tivesse morrido, e estava a agir como se eu não tivesse morrido, e às vezes é preciso um estalarão para o pessoal, e eu lembro-me de pensar no quarto, e agora tenho que enfrentar isto, era o que me faltava, e ia lá para a sala para ver as imagens, e lá estava eu a chorar, e desisti, dois ou três dias depois, estava num café perto da casa, da minha mãe, passaram as imagens, e eu de repente, olha, está-me a acontecer outra vez, e portanto é um fenómeno um bocadinho estranho, que não tenho grande explicação, uma das coisas da televisão, é ter a prever o que é que pode acontecer, para no caso, nos acontecer de uma coisa assim, meio esquisita, nós não bloquearmos, agora ninguém para ver a morte de uma pessoa, eu não me imaginei, ter de passar por esse momento, e de facto, foi um momento marcante, e só referir-me a outra coisa, que tem a ver com o reconhecimento do nosso trabalho, eu acho que todas as experiências, às vezes, podem ser todas diferentes umas dos outros, mas passados 20 anos, e ainda há pouco tínhamos a falar nisso, a propósito de outra coisa, não deixa de ser estranho, que muitas das pessoas que escreveram sobre mim, trabalharam comigo durante uns anos, mas o que é facto, é que nós não temos o culto do elogio, nós somos muito celos a fazer juízes de valor, às vezes sem falar, para dar uma coisa da proposição, mas nós não somos evocados nos afetos, parece que custa elogiar o trabalho de alguma pessoa, e o que é facto, é que se não tenha sucedido essa tragédia, eu não teria sabido, o que escreveram sobre mim, sobre as minhas expostas qualidades humanas e técnicas, e não sei o que, eu não teria sabido, pessoas com quem eu lidei, a opinião que eu não souber nisso, não pode ser a tragédia, e eu acho isso um bocado estranho, porque eu acho mais da natureza humana, sentindo-nos estimulados e motivados para fazer coisas, quando nós nos empenhamos num determinado projeto, as coisas saem bem, apesar de nós não estarmos a fazer coisas à espera de qualquer coisa em troca, se eternizou o não-reconhecimento, chega um momento e eu me pego, espera lá, e de facto é verdade, e eu acho isso um bocadinho triste, não tenham, eu durante a minha vida, fiz várias vezes isso, então cá também contei, sei lá, estava em casa, e estava um colega meu, que eu desconhecia, não sabia quem era, que estava no Iraque, e as imagens dele eram um espanto, eu procurava saber quem era o Câmara, e aconteceu várias vezes, e telefonava, eu estava em casa, passei uns minutos, pá, pá, extraordinários, com as imagens que tu fizeste, com o texto que tu escreveste, com a edição que tu fizeste, e fui percebendo ao longo dos tempos, aliás, contei há bocado a ONU, no caso da Sofia Pinto Coelho, que é uma extraordinária jornalista, que já sei que existia há 10 anos, quando eu lhe liguei justamente, a dizeria, Sofia, partiste-me todo, o teu texto é uma coisa de, correram umas lágrimas, eu sou um cara também, e ela dizia-me assim, deixa ver a importância que isso tem para mim, é porque já passaram 10 anos, e nunca houve um responsável, a dizer, olha Sofia, bom trabalho, e isso acho um bocadinho triste, e já agora para dizer, e que tem a ver com o reconhecimento, eu acho que temos que nos armar bem, e termos consciência das nossas capacidades, das nossas fragilidades, mas é melhor não contar muito, com aquilo que deveria acontecer, que era alguém que está em uma determinada função, que influencia a nossa vida, estar atento às competências, e acarrenhar isso, e proporcionar, estimular isso, e a própria empresa, escola, quer que seja, colher benefícios, de facto, de ver onde é que está o talento, isto aqui, ponham-se um bocado a pau, espero que a vossa experiência seja diferente, mas às vezes parece o contrário, parece que as pessoas que revelam algum dom, alguma competência, parece que só não há-los a bater, que é uma coisa absolutamente inacreditável, eu faço futebol, no caso do futebol, só falar do futebol, mas vamos passar para outra coisa, esquecer a bola, eu faço futebol há 20 anos, até hoje, um chefe meu, até hoje, em 20 anos, e dizem que eu tenho algum jeito para isto, nem um SMS a dizer, me perdem, bom trabalho, nenhum, nenhum, tenho dezenas e centenas de coisas, de facto, uma pessoa, quer dizer, eu acho que nós temos que ser clarividentes em causa própria, saber discernir, até para nos permitir ver, as pessoas que não se enxergam, e ficam extasiadas com as suas próprias performances, é nem que a minha data não progredirem, não é? Mas, de facto, passados 20 anos, não receber uma porcaria de um SMS a dizer bom trabalho, quando nós temos consciência e fazemos um bom trabalho, de tal forma, que um dia foi chamado, e tive no Egito, dois meses, para fazer um campeonato mundial de sub-21, quer dizer, os tipos da FIFA, reparam-lhe nós, e os nossos chefes, aqueles que influenciam a nossa vida, e isso é triste também, contem um bocadinho com isso, às vezes temos que nos armar de umas carapaças, para seguir o nosso rumo e o nosso caminho. Obrigado.